DJ Piauí GSP! Parra Brável! Parra Brável! DJ Dazinho tá tocando! treme 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 reme preme bumbu treme treme então treme bumbu treme então treme bumbu Vai desce com vontade, desce com vontade Vai com a bunda, bate-bate-bate Vai caralho, vou te falar a verdade mulher Aê, vai com a borda, bate, 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 treme Desce com vontade Desce com vontade Desce com vontade vai com a bunda bate, bate Mortal bate, bate, bate bate , bate, bate bate, bate, bá Vai com a bunda Bati Bate Bãi Caralho Vou te falar a verdade, muller Vai, vai Vai com a bunda, bate Bate, bate, bate Bate, bate E vai com a bunda, bate A bunda, bate A bunda, bate